O que é a América Latina? Há um hábito de criar ou de pensar que a América Latina foi construída por aquele imenso mosaico de povos que foram da Europa, que foram da África, e muitas vezes esquece disso mesmo, que é a Europa ela própria, que é já um imenso mosaico e de muitas misturas. A própria origem dos portugueses é uma origem muito diversificada. Tivemos uma ocupação por povos muito remotos, como os Celtiberos, e a que se sobrepuseram sucessivas camadas de populações originárias de outras áreas. Há uma população antiga de povos que não deixaram nenhum registro escrito. Essas pessoas todas aprenderam a falar latim quando os romanos cá chegaram. Já temos aqui duas camadas. Juntam-lhe uma terceira camada quando o Império Romano começa a morrer e entram os chamados bárbaros germânicos. E esses, em vez de nos ensinarem a falar a língua deles, aprenderam a falar a nossa língua. Seguindo temos os árabes, que entram pelo sul, ocupam dois terços da Península Ibérica, têm 500 anos de convívio com os cristãos do norte. Imagine só, não é? Os árabes estiveram em o território de Portugal tanto tempo quanto o Brasil leva de vida até agora. O que é alguma coisa. A partir, digamos, do século XI, o árabe já é quase metade do que se fala nesta zona de Portugal e começa a organizar-se um outro tipo de civilização diferente de cidades com o seu território ligadas ao grande comércio mundial, ao grande comércio do multiterrâneo. A cultura, a língua, os saberes, vem sempre pela troca, pelo intercâmbio. Depois, há ainda uma forma de estar no mundo, um contacto humano fortíssimo entre as pessoas e que tem de passar pelo tocar, pelo pôr a mão, por dar a mão. Esse milenar processo de formação do povo português encontrou um ponto de estabilidade em meados do século XIII. A partir de 1249, se estabelece a supremacia do cristianismo, da língua portuguesa e das populações do norte que, paulatinamente, foram conquistando as várias áreas. As fronteiras de Portugal ficam globalmente definidas em 1250 e, no início do século XV, está em condições de aproveitar toda a experiência e todos os conhecimentos que foram desenvolvidos na Europa e vocacioná-los para o sul. Desde esse ponto em diante, a língua portuguesa nunca deixou de se deslocar em direção ao sul. Portugal estava numa encruzilhada. O mundo, nessa altura, fazia-se a ligação entre o mar Mediterrâneo e o Atlântico Norte. Lisboa, repentinamente, a partir do século XIV, é a grande plataforma em que se juntam duas grandes culturas do mar. É o Mediterrâneo, com todas as centenas e centenas de séculos já de tradição na construção naval e depois se vai juntar a uma outra tecnologia, mais pequenina, mas muito importante, que é a tecnologia de construção naval de Norte. E começa a haver aqui uma junção tecnológica que permite que seja daqui que surja a grande novidade, que é a caravela e outros barcos fundamentais para a expansão. Tudo isso acontece na primeira metade do século XV e a língua muda radicalmente. O moderno torna-se muito frequente e o antigo torna-se raridade. Preparação para quê? Preparação para as novas épocas, para o Brasil, para a África. O grande contributo a nível da mudança da concepção do mundo surge como resultado das viagens de exploração geográfica efetuadas do Cabo Bojador em Marrocos até a chegada dos portugueses ao Japão. Quando se atinge o final do século XV, em 1497-1999, com a viagem de Vasco da Gamba, abre-se uma nova frente nos intercâmbios genéticos e civilizacionais com a chegada à Índia. E só em 1500, com a 2ª Armada da Índia, mandada por Pedro Álvares Cabral, um outro elemento entrará em ação, que é o elemento amarilho. Quando o português chega ao Brasil, já leva uma longa experiência de se misturar, inclusivamente na cama, com outras raças, e outras religiões e outras línguas. Talvez por ter convivido 500 anos com os árabes e depois ter estado a ocupar praticamente todo o contorno de África, o português não tinha muita resistência à mistura com outras nações e outras raças e talvez não tivesse muito por onde escolher.